Paulo Vitor nasceu três meses antes do previsto. Depois de 45 dias na UTI, agora está pertinho da mãe, ainda na maternidade. Como quase todos os prematuros, ele não tem forças para sugar e toma leite a conta gotas, em intermináveis doses de seringas quase minúsculas. Nas geladeiras, o estoque só é suficiente para mais dois dias. O banco de leite precisa coletar pelo menos oito litros por dia para suprir as necessidades de todos os bebês. Cerca de 50 recém-nascidos dependem das doações, porque as mães tiveram complicações no parto e ainda não têm condições de amamentar, ou porque, sem o estímulo da mamada, não produzem leite em quantidade suficiente. Maria de Lourdes precisa de ajuda para alimentar Marco, Márcio e Maurício. O terceiro ainda está no berçário de risco. Os trigêmeos fazem um mês dia 19 e só voltam para casa quando atingirem 1,8 kg. Até lá, a mãe acha que dá conta. Enquanto isso, é o leite excedente das mães doadoras que garante a vida dos pequenos heróis da existência. Se não fosse o leite, por que eles iam sobreviver, né? Então, essa mãe, para ter o alívio, ela faz a retirada de leite, dá o alívio na mama e ela contribui com redução de mortalidade materna, que é o objetivo principal do banco de leite. Garantir leite humano de qualidade para o bebê que não tem condição de receber da própria mãe.